Não, não vou fugir da raia, nós vamos falar de eleições na Venezuela sobre os pontos cegos da democracia, né, gente? Da democracia, de sistemas mais igualitários, quando a esquerda se encontra com o autoritarismo e quando a gente vê que o movimento chavista, hoje liderado por Nicolás Maduro, é complexo também. É muito importante colocar, tá, gente? Olha só que louco, a Kamala Harris, que é uma candidata forte que substituiu o Biden nas eleições norte-americanas, ela tem tudo para ser uma presidenta, se vencer Donald Trump, bastante bélica do ponto de vista exterior, e ela já reconheceu a vitória de Nicolás Maduro, porque os Estados Unidos também têm uma forma de lidar como uma posição na Venezuela, que é uma forma mais suja, mais subterrânea, o que não vai, por exemplo, de encontro ao Gabriel Boric, do Chile, que continua dando gás para a oposição venezuelana questionar o pleito, que, é importante dizer, a justiça eleitoral da Venezuela ou as instâncias eleitorais da Venezuela são controladas pelo governo Maduro. Então, há de se supor com uma razoável criticidade que, sim, Maduro garantiu a sua reeleição, garantiu a sua recondução. Já tem maioria no Supremo Tribunal Federal. Ele fez uma coisa que o Bolsonaro queria fazer aqui no Brasil também, que era aumentar a sua influência nas instituições, tanto que o Bolsonaro instituiu uma espionagem geral e restrita para não permitir que seus opositores ganhassem as eleições. Fez isso no caso da BIM Paralela. Mas, gente, não se trata de apoiar ou não o Maduro. Eu acho que a questão toda é a gente entender que a luta anti-imperialista e a luta por um mundo multipolar ela passa por regimes extremamente questionáveis, por regimes também autoritários. A esquerda não é um poço de democracia, assim como a própria direita não é, haja visto o caso americano. Os Estados Unidos se dizem a maior economia do mundo, a maior democracia do mundo, e, no entanto, lá o voto majoritário não elege presidente. Nós temos um sistema complexo de delegados que elegem sempre os mesmos que são apoiados pelo lobby das armas, que são apoiados pelo lobby que atende a interesses genocidas, que atende ao lobby que colocou o Oriente Médio na situação onde ele está com o fluxo migratório que afeta a Europa e o resto do mundo. Como os Estados Unidos é mais democrático e a Venezuela é menos democrática. Não se trata de defender Maduro, se trata de ver o complexo sistema político que nós vivemos. A China, que por definição histórica é um regime autoritário, é provavelmente a maior economia que nós temos no mundo hoje em dia, depois de sua abertura muito inteligente para o capitalismo, enquanto preserva as instituições do mundo comunista. é complexo, gente. Não se trata só de democratas versus autoritários. A esquerda e a direita lidam com várias variáveis. E é importante conhecer o caso venezuelano de perto. É importante ouvir os órgãos de imprensa que foram até Caracas para acompanhar as eleições, e não somente os órgãos de direita que recebem vazamentos de grupos opositores, muitos deles financiados pelos Estados Unidos da América. O Brasil, se tem alguma coisa na cabeça, embora eu não ache as críticas de Lula tão graves ao regime de Maduro, deve reconhecer rapidamente a vitória, como o Celso Sombrinho já disse, e não deve intervir em questões de outros países. Não deve intervir. O Brasil deve lutar para manter as suas estruturas o mais democráticas possíveis. E a democracia prevê, sim, pelo menos no regime atual que nós temos no Brasil, a reeleição, a existência de um partido como o Partido dos Trabalhadores, uma esquerda que se manifesta em seus diferentes aspectos, e não deve prever a máquina de mentira, desinformação, autoritarismo e a falta completa de preocupação com a imagem do ponto de vista global que a extrema-direita bolsonarista fez no Brasil. Nós temos que permitir que a democracia brasileira tenha as suas diferentes manifestações. Tenha manifestações que, inclusive, nós aqui discordamos. manifestações do neoliberalismo, manifestações, muitas vezes, de uma visão que ataca o Estado e que deixa os pobres completamente desvalorizados. São visões que eu não concordo, mas são visões que existem dentro da política. A política privatista existe e, para combatê-la, nós temos que também convencer as pessoas de que é necessário investir numa máquina chamada Estado. Estado de bem-estar social. É necessário pensar uma unidade para o nosso país. É necessário pensar nos nossos interesses locais. E pensar nos nossos interesses locais se trata de ir justamente na contramão do que os Estados Unidos e que regimes que atendem aos interesses americanos fazem, que é tentar interferir, que é tentar palpitar, que é tentar domesticar, de uma certa forma, o que acontece na Venezuela. Os Estados Unidos geram essas tensões com a Venezuela e são extremamente hipócritas, porque quando eles precisam do petróleo venezuelano, quando eles precisam do gás venezuelano, eles negociam com a Venezuela. Eles fazem todo tipo de aproximação necessária com a Venezuela e a Venezuela negocia com os Estados Unidos nesse aspecto. Isso é importante de ser colocado, isso é importante de ser pensado, cuidado com as análises rasas sobre a eleição na Venezuela. É óbvio que eu não considero o regime maduro um exemplo de democracia, vocês não me verão falando isso aqui, mas a gente tem que tomar cuidado para não dar vazão para um discurso imperialista disfarçado de crítica. Então é muito importante a gente acompanhar, a gente entender e a gente fazer bem o nosso trabalho. É, meus caros, estou bem feliz aí no final de semana, parece que Soraya Tronic bombou aqui no nosso canal, meus queridos e queridas, vamos ver aqui essas e outras informações, vamos falar também de uma reportagem grande que eu fiz lá no DCM a respeito do Flávio Bolsonaro, vamos falar também a respeito do pronunciamento que o Lula fez à nação ontem, fazendo o balanço de 18 meses de governo, vamos falar de Olimpíada, vamos falar de muitos assuntos, quero que vocês mandem superchats e que vocês mandem sobretudo pix, tá gente? Precisamos, vamos fazer uma live especial, inclusive, pedindo pix de vocês, mas façam contribuições para a gente continuar fazendo esse jornalismo que vocês tanto gostam para a gente continuar fazendo esse jornalismo necessário para a gente seguir aqui e fazer bem o nosso trabalho, meus caros. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata, estamos em uma nova campanha de pix, gente, o nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube, então a gente pede para vocês contribuírem no pix, diretamente no pix, gente, faz um depósito lá no nosso pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o pix além das nossas metas por live, que é de 100 reais no pix, vocês podem ajudar em folhademocrata arroba gmail ponto com. Essa contribuição no nosso pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel, então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. 20 reais de pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal que estão disponíveis aqui, basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos três livros, temos ainda um quarto livro para a gente dar de presente no folhademocrata arroba gmail ponto com ou no pedrozambarda arroba gmail ponto com e quem mandar 80 pilas no pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima, vida longa e próspera, gente, não próxima, longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, até mais, tchau, tchau.